Depois de um longo período de quedas consecutivas, a venda de eletrodomésticos registrou o aumento no primeiro semestre deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado. Vendas que foram puxadas principalmente pelas TVs. A Smart TV de última geração é um sonho de consumo realizado por Catiusca. Ela comprou o aparelho novo pensando nas possibilidades de assistir TV e ainda navegar pela internet. A gente tinha uma televisão e queria uma outra televisão que pudesse ser um pouco mais tecnológica e que o Pedro pudesse acessar coisas para a idade dele, que ele tivesse acesso a esses desenhos mais oportunos para a idade, mais adequados para a idade dele. E aí também tem nos ajudado à noite, quando o Pedro vai dormir, porque a gente pode pôr música de ninar, devido à tecnologia, então a gente consegue acessar o YouTube e aí tem facilitado a nossa vida. Igual a Catiusca, muitos consumidores investiram em aparelhos novos de TV este ano. De janeiro a julho de 2017, a venda de televisores subiu mais de 30% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados são da Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos, a Eletros. Para os fabricantes, o aumento está ligado à chegada ao mercado de aparelhos mais modernos e mais atraentes para o consumidor. Mas não são apenas os televisores que estão impulsionando as vendas de eletrodomésticos. Seu Edson está atrás de um novo refrigerador. Tirei hoje o dia para pesquisar o meu preço. Necessidade, minha filha trabalha com doce, eu tenho que precisar de uma geladeira. Necessidade que contribuiu com outra estatística da Associação de Fabricantes. O crescimento nas vendas de eletrodomésticos de uma maneira em geral, o que inclui geladeiras, fogões e outros itens. O aumento ultrapassou os 18% nos seis primeiros meses deste ano, em comparação com 2016. E a expectativa para o segundo semestre é de uma alta ainda maior. A expectativa sempre é as melhores possíveis. A economia está dando uma retomada também. Então é algo que o cliente está tendo confiança. Teve o FGTS ultimamente, o 13º agora dos aposentados, que ajuda bastante também. Seu Antônio juntou as economias e colaborou com as estatísticas. Ele levou para casa um freezer, que vai facilitar a vida da família neste fim de ano. É por causa que, às vezes, fim de ano, a viaja junto dos filhos e tudo em casa assim, e só a geladeira quase que não dá conta. E tanto, tendo freezer, facilita mais as coisas, né? Obrigado. Obrigado. Obrigado.